Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo e galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pra vocês, beleza? Galera, hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês, tá? Eu vou mostrar a minha nova casa, não é uma casa tipo gigante, muito foda e tipo não reparem a bagunça, beleza? Se você gostar do vídeo não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar pra geral que agora essa semana eu vou fazer alguns vídeos bem bacanas pra vocês. Eu tenho uma surpresa que eu vou já falar pra vocês daqui a pouco, mas já arrebenta o dedo no like aí, por favor, que isso me ajuda bastante. Enfim galera, eu tô aqui na minha casa nova, eu tô arrumando algumas coisas, eu acabei de me mudar, beleza? Então tipo, tem muita coisa bagunçada e basicamente eu não arrumei nada, eu já comecei a gravar aqui pra vocês e eu vou mostrar aqui, vou fazer um tourzinho bem simples, bem rápido e explicar algumas frisinhas pra vocês também, beleza? Então já compartilha e arrebenta o dedo no like aí, por favor, daí me ajuda bastante, beleza? E ó, fiz um risco. Foda-se! Aqui galera, quando a gente já entra na casa, já é tipo a cozinha, beleza? Então aqui tipo tá o meu micro-ondas, aqui tá a minha geladeira, que tá tipo suja por causa da mudança. E aqui eu vou querer colocar tipo um armariozinho, tá ligado? Que ainda tipo não chegou, pra eu colocar algumas coisas minhas. Aqui tipo tem um armariozinho pra eu colocar talher, garfo, essas coisas do tipo. Aqui tá a pia. E aqui galera, é pra eu colocar tipo filtro. Aqui no fundo vai ter uma coisa muito top e lá em cima também, mas vai demorar um pouco. Mas enfim, aqui vai montar uma lavanderia, beleza? Tipo, uma lavanderia bem grande. E aqui em cima vai ter uma outra parte da casa e lá eu... creio eu que vai dar pra fazer uma piscina lá em cima. Mas logo menos. Então tipo, vamos ver o que dá pra acontecer. Mas aqui embaixo é tipo foco, beleza? Aí tem o fogão, aqui que é aonde vai acontecer tipo tudo. Meu computador tá ali, minha placa do YouTube tá ali, meu dedão zoado tá aqui, que eu cortei, fazendo a mudança. Minha cama tá aqui. Eu curti muito esse roxo, achei bem da hora. E galera, o negócio que eu gosto muito, que é isso. Olha o tamanho desse espelho, viado. Olha o tamanho desse espelho. Enfim, o que que eu vou tipo, falar já pra vocês. Minha cadeira, eu comprei sim, eu comprei, eu vou falar aqui. Eu gostei muito desse espelho. Minha cadeira é gamer galera, tipo, ela vai chegar essa semana. E aí eu vou fazer um vídeo também montando ela e tudo mais. A pomba da cadeira pesa 20 fucking quilos, mano. 20 quilos, mano, em uma cadeira. E então, tipo, ela vai chegar. Eu vou fazer um unboxing aqui pra vocês. E aí, tipo, o que que eu vou querer fazer aqui galera? Aqui já tá com um cabo de rede de internet, mas é do vizinho. Então, tipo, por enquanto, quando não chegar a minha, eu vou, tipo, usar a dele. Eu vou conversar com ele. Nossa, é muito bom ter um espelho assim, mano. Que aí eu consigo ver aqui certinho se eu tô gravando bom, se eu tô gravando mal. Enfim, e aí, o que que vai acontecer? Aí, por enquanto, eu vou usar a internet dele. O cabo já tá aqui. Eu espero que já esteja funcionando. Que aí, pelo menos, eu, tipo, não fico usando só a internet do celular. Que é horrível. E, se caso não tiver, eu vou ter que, tipo, gravar os vídeos aqui. E vou ter que upar lá no meu serviço por enquanto. Beleza? Enfim. Então, aqui, tipo, tá o meu monitor. Tá o meu computador. Tá as coisas da cama ali. Tá os meus tênis. Minhas... Meus tênis. Minhas nargas. Minhas coisas. Aí, aqui. Essa mesa aqui eu também vou montar. Eu não vou mais usar ela. Não. Eu vou comprar uma outra mesa. Mas, uma mesa mais simples. Essa mesa aqui, ela não... Ela é dobra. Então, tipo, tá metade dela só. Aqui. Deixa eu tirar esse outro colchão daqui. Aqui, galera. O que que acontece? Aqui tem meu longboard. Deixa eu acender a luz aqui. Aqui tem meu long, que eu não uso faz muito tempo. Aqui tá mais roupas. Minha placa mãe, que tem algumas coisinhas aqui. Aqui é onde eu vou colocar, basicamente, as minhas roupas. Pra... Óbvio. Pra eu guardar. Então, eu já economizei um pouquinho o armário. Ih, rapaz. Cadê? Aí, bom. Aqui tem outro espelho magnífico. Aqui o meu trono. Pra soltar o caralho. Yeah. Enfim. Aqui o banheiro. Acho que aqui o banheiro, tipo, é bem grande. Óbvio. Tem até uma luz pra nos arrombar. Aqui eu vou ter que comprar o espelho, né? Pra ver minha habilidade. É... E, enfim. E aqui é o chuveiro. Ontem deu ruim. O cara ali tava instalando o chuveiro. E aí, tipo, aconteceu isso. Tipo, acho que deu... Quebrou o cano, alguma coisa assim do tipo. E acabou dando ruim. Mas... Ele já disse que, tipo, vai. Já deve ter terminado aqui. Tá seco. E aí, só falta eu colocar uma azuleja aqui. Então tá suado. E aqui tem o pó. Enfim. Aqui é o banheiro. O banheiro até que é grande, assim. Tipo... E aqui ele falou que se eu quisesse eu colocar uma máquina. Mas como, tipo, vai ter lavanderia lá fora. Então, tipo, não é um vídeo. É muita necessidade de colocar aqui. Então, banheiro aqui. Cabeça. Vai sair um rato daqui. Tá ligado? Não é? Enfim. A casa não é muito grande. Mas, tipo, ela tá em um estado muito bom pra mim. Pelo menos. Em vista, tipo, da outra casa que eu morava aqui. Tipo, era um cubículo. O senhor Italaque já foi lá. Essa casa aqui ele ainda não conheceu. É... Mas, logo menos, ele vai vir aqui. Com certeza. E aí, agora, tipo, eu vou fazer, basicamente, arrumar minhas coisas. E, mano, tipo, eu tô muito ansioso pra, tipo, chegar na cadeira. Eu comprei na sexta-feira. E aí, tipo, eu espero que chegue, tipo, na terça. Ou até mesmo na quarta-feira, no máximo. Tá? Num prazo de dois a três dias. Então, mano, eu tô muito ansioso pra essa cadeira. Tipo, mano, eu usava essa cadeira aqui. Ainda vou usar, né? Mas eu... Eu usava essa cadeira aqui pra mim fazer as coisas. Então, tipo, mano, né? Tipo, dói muito, mano. Dói muito. Eu vendi o rim. Eu dei o rim pra comprar a cadeira. Não vou mentir. Porque, ó. Tipo, que dá. Dinheiro da mudança. Que não foi nada barato. Aí, tipo, o aluguel já. E aí, tipo, tem as coisas pra comprar ainda. E... Também a cadeira. Então, tipo, eu gastei, vai, uns dois mil reais, assim, tipo, em três dias. Mas, enfim, galera. Não é querendo, tipo, falar. Nossa, o cara, eu gastou três mil reais. E cinco dias em dois dias. Não, nada a ver. Tipo, é normal. Tudo tem gasto. Mas, enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o dedo no like. Comenta, compartilha pra geral. E... Deixa aí o que vocês acharam da casa. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. De verdade. Até o próximo vídeo. E... Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto